Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Araújo e mais uma aula do Violão Iniciante. Na aula de hoje, nós vamos tocar uma Guarânia. Vou mostrar para vocês como é a batida da Guarânia. Lembrando que na Guarânia tem uma fórmula de compasso 3x4. Eu conto então 3 tempos por compasso. E 1, 2, 3, e 1, 2, 3. Observando primeiro como é a mão direita, vamos montar primeiro o acorde de Ré, que é a letra D. Vou tocar da quarta corda para baixo. Vou utilizar o polegar para baixo e o indicador para cima para a gente poder fazer essa batida. Então, o primeiro movimento, eu vou fazer um arpejo. Lembrar que o arpejo é quando eu deslizo pelas cordas, diferente de tocar. Tocar é isso aqui, tocando o Ré da quarta para baixo. Eu toco de uma vez, né? Aí quando eu dou aquela deslizada com o dedo pelas cordas, é o arpejo. Diferente de batida, arpejo. Parará e pá. Aí eu vou fazer um arpejo. Aí depois eu vou fazer uma batida com o indicador para baixo. Da quarta corda para baixo. Depois eu faço uma batida com o polegar. Não um arpejo, a batida. Então eu vou repetir. Um arpejo com o polegar, uma batida com o indicador e uma batida com o polegar. Todos para baixo. Aí uma batida para cima com o indicador. E o último movimento, um indicador para baixo. Fiz cinco movimentos. Um, dois, três, quatro, cinco. Um arpejo, uma batida para baixo, outra batida para baixo, uma batida para cima e uma batida para baixo. Polegar, indicador, polegar, indicador, indicador. Como a fórmula de compasso é três por quatro, então o que eu vou fazer? Eu fiz cinco movimentos, dois movimentos no primeiro tempo, dois no segundo e no terceiro um movimento. Detalhe, o último movimento que eu faço, que é o... Assim que eu tocar para baixo com o indicador, eu vou abafar o som dele para ele ficar um som curto. Com o quê? Com essa parte aqui da mão. Eu encosto na corda, ó. Toquei para baixo e assim que eu toquei eu encosto, ó. Então vai ficar... Na velocidade da música. É um, dois, três... Bem lento. Um, dois, três... Muito bem. Então começa a música com o acorde de Ré, que é a letra D. Vou para o acorde de Lá com sétima, que é o A7. Tocando da quinta corda para baixo. Também vou fazer só uma batida. É um, dois, três... Volto para o acorde de Ré, da quarta para baixo. Um, dois, três... E agora vou para o acorde de Ré com sétima, D7. Também da quarta corda para baixo. Também só uma vez. Um, dois, três... Agora vou para o acorde de Sol, letra G. No Sol, vou tocar da sexta corda para baixo. E agora vou fazer duas vezes a batida. E um, dois, três... Não esquecer de abafar um pouquinho esse som no último toque para dar bem a característica da Guaranha. Vou para o acorde de Ré, letra D. Duas vezes. Um, dois, três... Vou para o acorde de Lá com sétima. Faço uma vez só. Um, dois, três... Vou para o acorde de Sol. Uma vez também. E um, dois, três... Agora vou para o acorde de Ré e faço duas vezes. Um, dois, três... Vou agora para o acorde de Lá com sétima e faço duas vezes. Um, dois, três... Vou para o acorde de Ré e faço duas vezes. E um, dois, três... Vou para o acorde de Lá com sétima. Uma vez. Um, dois, três... Vou para o acorde de Sol e faço uma vez. Um, dois, três... Vou para o acorde de Ré e faço duas vezes. Um, dois, três... Uma vez o acorde de Lá com sétima. Um, dois, três... Uma vez o acorde de Sol. Um, dois, três... Uma vez o acorde de Ré. Um, dois, três... E uma vez o acorde de Ré com sétima. Um, dois, três... Essa sequência que eu fiz, vocês observaram que às vezes o acorde são duas vezes, às vezes é uma vez só. É a primeira parte da música, exatamente a sequência de como aparecem os acordes. Agora a segunda parte da música. Vou para o acorde de Sol e faço duas vezes. Um, dois, três... Vou para o acorde de Ré duas vezes. Um, dois, três... Acorde de Lá com sétima duas vezes. Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... O acorde de Ré uma vez. Um, dois, três... 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 O acorde de Ré, duas vezes. Um, dois, três. O acorde de Lá com sétima, duas vezes. E um, dois, três. O acorde de Ré, uma vez. Um, dois, três. O acorde de Ré com sétima, uma vez. Um, dois, três. O acorde de Sol, uma vez. Um, dois, três. O acorde de Lá com sétima, uma vez. Um, dois, três. O acorde de Ré, duas vezes. Um, dois, três. O acorde de Lá com sétima, duas vezes. Um, dois, três. E o acorde de Ré, duas vezes. Um, dois, três. Essa foi a segunda parte da música. Logo depois disso, vem de novo a primeira parte, que eu já mostrei. São exatamente as mesmas sequências. O que a gente pode observar? No acorde de Ré, lembrando que no acorde de Ré eu toco da quarta corda para baixo. Às vezes aparece uma vez. Um, dois, três. Às vezes aparece duas. Um, dois, três. O acorde de Lá com sétima, polega da quinta para baixo também. Uma vez. E duas vezes. Um, dois, três. A mesma coisa com o acorde de Sol. Às vezes uma vez. Polega da sexta para baixo. Um, dois, três. Ou duas vezes. Um, dois, três. E o acorde de Ré com sétima, que é da quarta corda para baixo, quando ele aparece, só aparece uma vez. Um, dois, três. Muito bem. Essa Guarani é um grande clássico da música caipira, que é a música Cabecinha no Ombro. Vou mostrar para vocês, tocando violão e cantando. Vamos ver como é que fica? Vamos lá. E um, dois, três. Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. E conta logo suas mágoas todas para mim. E quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. Que não vai embora. Que não vai embora. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. Que não vai embora. O que gosta de mim. Amor, eu quero teu carinho. Por que eu vivo tão sozinho? Não sei se a saudade ficou se ela vai embora. Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. E conta logo suas mágoas todas para mim. E conta logo suas mágoas todas para mim. E conta logo suas mágoas todas para mim. Porque gosta de mim. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da música e gostaram da aula. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.